Doutor Vecina, eu queria entender também essa declaração, eu fiquei muito preocupada quando eu li a declaração da diretora da Organização Mundial da Saúde, a Mariângela Simão. Ela afirmou, doutor Vecina, o seguinte, de que uma nova pandemia é inevitável e apenas uma questão de tempo. Eles estão, inclusive, criando um tratado que será discutido na Assembleia Geral da ONU em novembro e esse tratado, eles vão listar uma série de formalidades, de protocolos que deverão ser seguidos pelos países e adotem isso caso uma nova pandemia. Há esse consenso já, doutor Vecina, quer dizer, vamos enfrentar uma nova pandemia de repente em breve? O que é isso? Desde quando essa pandemia começou, nós sabemos que, a despeito da dúvida que eventualmente ocorreu em algumas pessoas, de onde veio o vírus, se o vírus veio de um laboratório ou se o vírus veio da natureza, eu não tenho dúvida que o vírus veio da natureza, esses pensamentos persecutórios e que foi uma criação do laboratório é bobagem, mas, de qualquer forma, ele veio da agressão, ele veio da agressão que o homem comete contra a natureza, e o homem continua extremamente agressivo. Então, imaginar que a próxima crise sanitária está na esquina é uma obviedade, para dizer o mínimo, é uma obviedade. O Brasil, que está destruindo todos os seus biomas, certamente é um território muito rico para ter o próximo bicho que vai circular pela terra matando gente. Por outro lado, nós vimos que existe uma fragilidade, na maioria dos países, quanto aos instrumentos de vigilância de novas crises sanitárias. O Brasil mesmo não tem um centro de controle de doenças. Nenhum país importante como o Brasil, uma economia que está entre as dez maiores economias do mundo, é tão despreparado como o Brasil para enfrentar uma crise sanitária como uma pandemia. E nós temos que olhar também para o fato de que uma pandemia não se enfrenta localmente, mas tem que ser enfrentada globalmente. Temos que ter uma melhor condição de controle do tráfego aéreo, do tráfego marítimo. Existem muitas coisas que os navios fazem que, por exemplo, nós nem tomamos conhecimento. Os navios, para flutuar, usam um sistema de bombeamento de água para encher e diminuir o lastro. Só que eles ficam pegando água na África e jogando água aqui na costa brasileira e vice-versa. Isso tudo dissemina pelo mundo todo doenças que nós gostaríamos que ficassem no lugar onde elas tinham que ficar. Então, nós não temos hoje instrumentos adequados para gerenciar uma crise mundial. Então, a OMS percebeu isso, percebeu que, em certa medida, ela é inoperante e precisa criar condições de poder gerenciar uma crise mundial. É disso que essa nossa vice-presidente lá da OMS está falando. Modernizar a OMS e torná-la mais adequada à complexidade dos dias que nós estamos vivendo. Nós já dissemos aqui, se nós vacinarmos o Brasil todo e não vacinarmos a África, nós vamos ter o aparecimento na África de uma variante, e o africano que venha de lá com essa variante fará o serviço que precisa ser feito da disseminação da nova variante aqui no Brasil ou em qualquer outro país. E, se essa nova variante for resistente à vacina, começamos uma nova crise sanitária. Então, ou a gente consegue proteger o mundo ou não adianta se proteger. E isso necessita de um novo organismo multilateral como a OMS. Como nós precisamos de uma nova ONU para discutir as questões relativas a guerras e violências pelo mundo afora. Então, é muito boa a fala dela. E o que nós temos que fazer são duas coisas. Uma, nos preocuparmos. Duas, agirmos. Duas, agirmos.